Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre a prudência e sobre a sua importância no desenvolvimento das virtudes pessoais. Vamos meditar sobre a relação que existe entre a prudência e a valentia, sobre a prudência e a timidez, a prudência e a covardia. E vamos pedir a Deus que nos dê a graça de sermos prudentes, pessoas equilibradas, que se afastam da arrogância e também da covardia. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Você deve se esforçar por ser valente e por ser virtuoso, mas de pouco lhe servirá ser uma e outra coisa, se não for prudente. Acontece que a prudência rege os atos de todo homem, de toda a sua vida e todas as demais virtudes do homem deixam de sê-lo, se deixam de ser regidas pela prudência. A valentia sem prudência se converte em arrogância. A virtude sem prudência será ostentação, quando não presunção. A prudência não reconhece excessos, jamais sai dos justos limites. A prudência sabe agir com o justo equilíbrio em todas as coisas e em todos os momentos. Cuidado, porém, não confunda prudência com timidez, com medo, com não querer arriscar-se, porque, então, você cairá na covardia e, em parte alguma, você verá que a covardia é uma virtude. Como a prudência nos afasta da arrogância, ela também nos afasta da covardia. Passagem bíblica de hoje. O apóstolo deve ser prudente, mas nunca tímido, com a prudência de espírito e não com a prudência da carne. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz. De fato, se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 13 Oremos Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, Nessa manhã de quinta-feira, nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença, hoje, Pai, para pedir ao Senhor a virtude da prudência, para pedir que derrame sobre nós essa virtude tão importante que nos ajuda a sermos pessoas equilibradas, a sermos pessoas justas, a sermos pessoas ponderadas e comedidas nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Afasta-nos, Pai, de todos os excessos. Afasta-nos, Pai, de todo o desequilíbrio emocional, psíquico e espiritual. Afasta-nos, Pai, de todo o exagero que repele para longe de nós essa virtude tão importante que hoje nós te pedimos, a virtude da prudência. Dá-nos a graça de viver uma prudência sem ostentação. Dá-nos a graça de viver a prudência sem arrogância. Dá-nos a graça de viver a prudência sem covardia. Que essa virtude que hoje pedimos ao Senhor seja para nós a base, a plataforma, o pano de fundo de tantas bênçãos que serão derramadas na nossa vida e que essa bênção traga para cada um de nós o dom da prudência e do equilíbrio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto